Música Durante seu discurso na solenidade de lançamento do plano energético do Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira, o governador José Ivo Sartori manifestou sua opinião sobre o cenário político nacional. A gente percebe no ar que há um desejo de mudança, de transformação, e eu acredito que sou daqueles que acreditam que cada brasileiro deve trabalhar ativamente para justamente superar nossas dificuldades que são coletivas. Elas não são de A, de B ou de C, são dificuldades de todo o nosso país, de toda a nossa sociedade, da diversidade que ele tem. E em muitas ocasiões, no passado, o Brasil soube transpor momentos históricos de forma muito positiva e superando seus problemas sem recorrer, digo isso, a aventuras ou a violência. Então, todo mundo tem que ter aquela serenidade, aquela cautela que é necessária. Procuramos manifestar isso já na semana que passou, dando a ideia do que nós devemos todos buscar em conjunto soluções realistas que enfrentem, na verdade, nossos problemas e devolvam a paz e uma esperança ao futuro do nosso povo. Sempre nos termos do que está colocado em uma conquista do nosso país na redemocratização, daquilo que foi colocado na nossa Constituição, que é de forma republicana, positiva, aberta, mas sempre com o senso da responsabilidade e da honestidade. Então, o governo do Estado do Rio Grande do Sul pretende ser o governo de todos os gaúchos. Não é o governo de um partido, essa não é uma luta partidária, não é uma luta, vamos dizer, de um governo, mas é a luta do nosso Estado, que nós procuramos, vamos dizer, trabalhar no sentido de recuperá-lo. e entendo que essa deve ser uma participação efetiva de toda a sociedade, mas nós queremos, enquanto governo, garantir também a livre manifestação, venha de onde vier, mas dentro do respeito às leis e às instituições democráticas. e aí Legenda por Sônia Ruberti